Tudo bem, pessoal? Hoje é um jogo rápido aqui. Eu fiquei um tanto indignado porque a doação que o presidente, o futuro presidente Jair Bolsonaro, queria fazer para o hospital, a Santa Casa de Juiz de Fora, parece que não pode, né? Matéria do Correio Brasiliense tem que fazer via partido, enfim, trâmites burocráticos. Quer dizer, o cidadão quer doar sobra de campanha para uma causa nobre, ajudar um hospital, e não pode, o dinheiro tem que ir para partido político. Então, isso é um absurdo. Eu não concordo com essa situação. Isso é inconcebível, essa questão. Então, me ligou um amigo meu, do Rio Grande do Norte, amigão, e falou, olha, começando uma campanha aí, para as pessoas doarem espontaneamente qualquer valor, o pessoal está doando R$1,07, se fazer a brincadeira com R$17,00 ou R$17,00 para a Santa Casa. Como um ato simbólico de protesto para essa questão aí do Bolsonaro não poder doar para a Santa Casa. Quer dizer, para mim é um completo absurdo. Então, eu resolvi aderir a essa campanha, liguei na Santa Casa, conferir o número da conta corrente, que é do Banco do Brasil, e farei uma doação, vou postar aqui embaixo, nos comentários, a minha doação de R$17,00 para a Santa Casa. É isso aí, gente. Eu doarei R$17,00 como um protesto simbólico, um ato simbólico, e quem sabe a gente não consegue um bom valor para a Santa Casa. Conto com vocês aí, nessa campanha de doação de R$17,00 ou R$1,07, não é o valor que está interessando aí. Interessa a ação, a atitude nessa corrente do bem para que a Santa Casa receba esse recurso. É isso aí, gente. Quem quiser, ligue lá para a Santa Casa para conferir, a conta corrente ser essa mesmo, e faça aí sua doação. e eu estou lançando essa campanha aqui, aliás, aderindo, né, aderindo a campanha que já foi iniciada no Rio Grande do Norte, e estou aderindo e lançando aqui no Estado de São Paulo, em todo o Brasil, esta campanha. É isso aí, gente. Agradeço a todos e fui. Agradeço a todos e fui.